Faça seu próprio filógrafo caseiro. Hum... Então, bora lá ver. Tá, é uma agulha de injeção. Um alicate. Ok. E... Tá. Ele foi enrolado. Na verdade, eu acho que isso deve ser o tutorial. Ou deve ser o... sei lá, mas... Tá. Ele foi. Já ficou bom. Já tá assim. Tá. Cara, foi... foi ele. Hum... Tá. Tá, ali é um fio. Um fio vermelho. Um fio preto. Ok. Foi enrolando tudo de novo. Agora... Aí. Cortou com tesoura. E agora ele... Foi botando cola ali. Não sei se é cola ou super bonde, mas... Eu acho que é super bom. Eu acho que é super bom. Aí ele foi... Foi usando isqueiro pra... Pra esquentar... Tá. Deixou assim. Deixou assim. Derreteu. E agora... Ligo na tomada. Essa é a demonstração. Essa é a demonstração. Cara... O cara foi... Enfiando ali. Nossa. Aí. Acabou. Viu? Viu?